Esta é a Semana Nacional de Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla. E eu vou falar com o professor Nelson para ele explicar um pouquinho o que são essas deficiências, professor. Pois é, na verdade, essa semana é uma semana muito importante para as Fenas APAES, as Federações das APAES, as APAES do modo em geral, em especial para as pessoas com deficiência. Por quê? Porque em busca de um atendimento adequado para as pessoas com deficiência, ali por volta de 1960 até um pouco antes, começou-se uma busca por atendimento com as políticas públicas para as pessoas com deficiência, que então não havia nada. E aí pensou-se na formação de um conselho, pensou-se numa federação. E já no dia 10 de novembro de 1962, foi fundada ali no escritório do doutor Estalinal em São Paulo, a Federação das APAES, foi a primeira do Brasil. E de lá para cá vem uma busca constante, junto às políticas públicas, para o bem-estar geral da pessoa com deficiência. Pela educação, profissionalização, lazer, liberdade, enfim, a inclusão. Então, sempre foi uma busca constante das APAES e das suas, e das federações, esse bem-estar da pessoa com deficiência. E essa semana nada melhor do que para representar esses avanços que já tivemos até aqui. São muitos? Talvez nem tanto, mas o que conseguimos foi tudo com muita luta, né? Todas as famílias estão convidadas para estar participando ativamente das atividades aqui do CER durante toda essa semana. E nós estamos com atividades diversificadas, né? Nós estamos, por exemplo, hoje com panfletagem ali no shopping, nos comércios, ali em frente ao supermercado central, ali no Banco do Brasil, embaixo daquelas árvores, né? Aqui a instituição também está internamente com atividades voltadas para a semana da pessoa com deficiência. Então, é uma semana de 21 a 28, todas as atividades são voltadas para a semana da pessoa com deficiência, né? Conscientizando a própria pessoa com deficiência, conscientizando a família, conscientizando a sociedade em relação às necessidades e os direitos das pessoas com deficiência, bem como a sua autonomia, né? Porque a pessoa com deficiência, basta que você oportunize ele, né? No mercado profissional, na escola, na sociedade, que ele vai desempenhar muito bem o seu papel, ele vai contribuir com a sociedade, com o seu trabalho, com a sua cultura, né? Com a sua inclusão. Ele vai ser um cidadão praticamente de igual para igual aos outros. É óbvio, com alguma limitação, mas quem que não tem nenhuma limitação? Todos têm uma limitação, né? E essa limitação, ela pode ser superada. Basta que existe, que haja estímulo e oportunidade para isso.